Obrigado. Bom, bom. Bom, bom. Ei, bom bom. Ei. Vamos lá! É isso aí. É isso aí. O que é isso? É isso aí que está agora. Vamos lá. Vamos lá. Echthi dat ook. Inutatie. Ik heb alles gelegd met direct op de buurtje. Geweldig. Komaan he. Komaan René. Allee. Komaan. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?